Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó do Ser da Terra, olha só, você anda com a virilha muito escura, suas partes íntimas muito escuras, oh my god! Vamos dar um jeito hoje, porque essa receita é maravilhosa. E tem gente que tem até no quintal de casa, visse? É baratinha, baratinha. E tem gente que tem no armário de casa também, outro ingrediente, visse? Olha só, aqui no Coisas de Filó, eu procuro ajudar vocês com ingredientes que vocês já têm em casa, super baratos. Então, olha, já deixa um like, se inscreva no canal, já ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E quem não me segue na minha página no Facebook, que é Coisas de Filó, está perdendo, porque lá também tem coisas incríveis pra você. Não se esqueça que o meu Instagram também é Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial e a gente se diverte demais no feed e nos stories. Filó, eu tô Ser da Terra, mas não é Filó, com a minha virilha, minhas partes íntimas, tá nas últimas. Oh my god! Olha só, nós vamos aqui usar dois ingredientes que são super poderosos. Olha só, um deles é capaz que tu tem aí no quintal de sua casa. Gente, isso daqui é uma planta natural, que tem um poder de cicatrização, de curar inúmeras doenças, de clarear a sua pele, de renovar a sua pele, de hidratar e ainda tratar ferimentos, infecções. É maravilhoso. Sabe o que é esse daqui? O gel da babosa, aloe vera. Olha só. Ai Filó, mas eu moro numa cidade muito grande e eu não tenho. Então você acha uma casa de produtos naturais que vende o óleo da babosa. Aí você vai usar a mesma quantidade que é uma colher de sopa. Então nós vamos usar aí a babosa, certo? E nós vamos usar também o açúcar cristal. É só uma colher de sopa também do açúcar cristal. Filó, por que os dois? Olha só, junto com o açúcar e o gel da babosa pode ser um grande aliado para esfoliar as células mortas que possam estar causando esse escurecimento. Então nós vamos fazer uma esfoliação, certo? Uma esfoliação. E aí, enquanto está sendo esfoliado, a pele já está tratando para ser clareada e também sendo hidratada. Olha só. Filó, dozer, não esperava. Então uma colher de sopa do açúcar cristal. Aqui você vai colocar uma colher de sopa do gel da babosa, certo? Aqui eu amassei. Filó, posso liquidificar a babosa? Claro que pode, pode liquidificar. Aí você vai misturar esses dois ingredientes, vai lavar a área que você vai passar. Olha só como que fica. Deixa eu misturar aqui para mostrar para vocês. Gente, essa mistura, olha aqui, é poderosa. Olha, é poderosa. Olha, olha, esse é um poderoso remédio natural, clareador, tem ação anti-inflamatória. Olha, filó, dozer, não estava esperando isso. É maravilhoso. Preste atenção. Lavou a área a ser passada, coloque essa mistura, faz assim, olha. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Você vai colocar essa mistura e vai fazer assim na sua pele. Olha, você vai esfregar fazendo movimentos circulares aí na sua virilha. Não deixe entrar dentro das suas partes íntimas. Aí você vai aguardar aí por cerca de 10 minutinhos. Aguardou cerca de 10 minutinhos, você vai lavar, certo? E você vai passar um hidratante de sua preferência ou Bepantol para você dormir. Gente, você não tem noção de como ficará a sua pele. Ai, filó, posso fazer por quantos dias, quantas vezes? Pode fazer aí vários dias seguidos até você obter o resultado que você tanto deseja. Olha só, sua parte íntima ficará hidratada, clarinha, com pele de bumbum de neném. Amou a receita? Jura? Então compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de dizer aqui da onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre saber um pouquinho mais de você. E não se esqueça de correr lá no meu Instagram, está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. E vem fazer parte dessa família feliz. Eu fiz esse canal com muito carinho e amor para você, pensando nas economias do seu bolso, trazendo receitinhas da época da vovó e dicas incríveis para vocês. Eu amo vocês demais da conta e olha só, tudo aconteceu na minha vida porque Deus permitiu e vocês estão todos os dias comigo. Cheiro bem gostoso da filó. Bye!